Rapaziada Tavares 160 na área, começando mais um videozão e um videozão com notícia boa rapaziada É oficial agora, certo? Eu já tava perdendo a esperança, eu vou ser sincero pra vocês E eu acho que você também talvez já tava até perdendo a esperança Esperança do que Tavares? De lançar a XRE300 Saara A Ronda publicou uma foto aí De que a moto vai vir realmente pro Brasil e vai ter o lançamento ainda esse ano em novembro, beleza? Então já era, agora sim tem a XRE300 Saara Na verdade família, já não tem nem mais o nome XRE Agora é Saara 300, certo? E eu vou falar pra vocês, gostei bastante, eu tava esperando Queria muito que essa moto viesse Muitas pessoas estavam fazendo montagem aí no Instagram Postando no YouTube como a moto seria Se teria bico, se não teria bico Se teria bolha, se teria roda raiada ou liga leve Se o painel seria completão ou se não seria Se mudaria o motor E mano, a moto mudou totalmente Já vai deixando um like aí nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E me siga no meu Instagram ArrobaTavares160 Eu postei o videozão da 300 lá primeiro Beleza? Vou mostrar aqui alguns detalhes que eu observei aí Pra vocês dessa nova Saara 300, certo? Que não tem nada a ver mais com a XRE300 Quer dizer, tem algumas coisas que lembram e que são iguais da XRE300 Mas agora a moto mudou praticamente Praticamente tudo Até o motor que eu sei que vocês queriam Mudou E que eu também queria, né? No caso Porque a XRE300, família Ficou muito mal falada pelo motor dela Que trincava cabeçote As mais antigas trincava direto As mais novas Que o pessoal chama de bico M Não trinca tão fácil Nunca vi, na verdade, trincar Nunca vi Mas tem pessoa que fala que trinca ainda Porém Melhorou bastante, certo? Mudou a vela Mudou algumas coisas dentro do motor Melhorou bastante Já essa nova Traz um motor totalmente diferente, família Ela traz um motor igual da CB300F E eu vou falar pra vocês Já andei com a CB300F E o motor é muito esperto Muito bom 300 cilindradas E dá coro na XRE300 antiga Só que nessa nova Pode ser que mude Por quê? Porque ela é uma moto alta É uma moto trail Então ela vai vir mais pra pegar torque Vocês sabem que a relação da moto muda também Então a coroa é maior É pra moto ter mais torque Ela eu acho que vai continuar forte Igual a CB300F Não sei se pega a CB300F, né rapaziada? Porque aí já é outra pegada Outro estilo de moto É a moto pra andar mais A trail é pra ter mais torque Fechou? Mas o motor tem seis marchas Que era o que todo mundo pedia Das trail Agora ela é a única Que vai ter seis marchas E legal também É que o motor tem embreagem Assistida e deslizante Mano A embreagem é muito mole Muito mole Igual da CB300F Vai ficar top Essa moto com esse motor Beleza? Outra coisa que mudou também É que a primeira XRE Já tinha aquele bicão Grandão Parecia o mosquito da Dengue Eu realmente não gostava Ficou até 2018 2019 Já lançou a Bicu M Que já veio com um biquinho ali Menor Já achei mais legal Tive várias dessa Bicu M Gostava bastante A moto eu achava top E agora não tem nem mais bico Rapaziada Não tem bicão Não tem Bicu M Agora a moto não tem bico Mudou isso E também agora a moto Tá vindo com uma bolha Vocês podem observar aí Que tá vindo uma bolha A moto tá É algo que as pessoas colocavam Como acessório na XRE300 E agora nessa nem vai precisar Mano Que a moto já vem Com a bolha Então não vai precisar Você tá comprando a bolha Ela não vai gastar dinheiro Com isso Vocês vão perceber aí também Que a moto agora É Vem com um protetor Aquele famoso ferro Que a gente colocava na XRE Mano Assim que eu comprava a XRE Eu já comprava os ferros Da Chapman E já lançava nela Agora essa daí Já vem com os ferros Mano Pelo menos o da frente Então Algo a menos Que você vai gastar Certo Mudou isso também Achei bem da hora Você vai perceber também Que o escapamento Dá pra ver aí Que mudou o escapamento Então ficou um pouquinho Diferenciado Não tem nada a ver Com outro escapamento Da XRE300 Vocês vão perceber aí também Que ela tá com protetor de cárter Outra coisa Que a gente colocava aí Na XRE300 E agora que já vai vir De fábrica Pela imagem Que tá mostrando Se vem tudo isso Na moto Realmente vai ser Top demais Família Porque o protetorzinho De cárter É carinho hein Então já vem nessa moto Achei bem legal Ó Tem um vídeo aqui Que mostra também O painel dela Vai ser igualzinho Da CB300F Igualzinho Da CB300F O que não mudou nela Foi a traseira A traseira Igualzinha A da antiga Não vai mudar nada A traseira da XRE300 Mudou o painel Mas a traseira Não muda nada Certo E o farol Me parece muito Com o da CB300F Talvez seja o mesmo farol Tá Então dá uma olhadinha aí Olha como tá bem legal Essa moto Eu vou falar pra vocês Agora o preço O preço que estão comentando aí É que o preço sugerido dela Preço sugerido Só pra você que não entende É um preço assim Que a fábrica fala Ó O preço dela Vai ser mais ou menos R$25.000 Agora cada concessionária Coloca o seu preço Faz o cálculo ali Do frete Outras taxas E coloca lá em cima Beleza Então R$25.000 Aí eu sempre jogo R$2.000 a mais Então uns R$27.000 E assim Pode ser que venha até mais Ou pode ser que venha menos Tá bom Porque assim A CB300F Quando lançou Ela veio num valor promocional Que tava mais barato Pessoal Acho que fosse um valor Eu mesmo paguei R$21.500 Achei bem barato Se eu não me engano Foi R$21.500 Ou R$20.500 Mas Tava bem barato Tava o preço De uma R$250 Normal Só que aí depois A Ronda aumentou Quem tava na fila de espera Teve que pagar mais Pelo que eu sei Certo? Então pode ser que venha mais caro Ou venha até mais barato Só porque é lançamento Aí pro pessoal Ficar voruçado Pra fazer a reserva Beleza? E mano Gostei da moto Achei legal Eu sei que muita gente Vai falar Não gostei da moto Mato feio Eu preferi a antiga Mas família A verdade é o seguinte Quando a moto chega E você vê pessoalmente Todo mundo quer a da nova Ninguém quer a da antiga Ó Quem tem CB250 É Pode ver que deu uma desvalorizada Porque depois que chegou A 300F Todo mundo só quer a 300F Ninguém quer a 250 Certo? A XRE vai ser a mesma coisa A XRE300 Vai ficar desvalorizada E vai ficar super valorizada A Saara 300 Certo? Que na verdade é a nova XRE300 Saara Beleza? Mas gostei demais da moto Vou trazer um vídeo aí Rapaziada Comparando XRE300 E XRE300 Saara Pra vocês verem a diferença E tudo que mudou Certo? Vai acompanhando aí o canal Se inscreve Deixa o like nesse vídeo aí Ó Se você quer deixar sua moto top Com as melhores peças Eu vou deixar um link aqui Na descrição do vídeo E um cupom de desconto especial Pra vocês do meu site Beleza? Clica lá Aproveita Vários tipos de retrovisores Setas de LED Lâmpada de LED Protetor Stunt Tudo na descrição do vídeo É só clicar no link Fechou? Se vocês gostaram Deixa a XRE300 Saara Já deixa aí nos comentários Se você não gostou O que você colocaria nela O que você Não colocaria O que você mudaria Nessa aí que vocês viram Fechou? Comenta aí no vídeo Pra mim saber Tamo junto Até o próximo vídeo Vai ser um comparativo aí Da 300 Com a Saara Fechou família? Até o próximo vídeo Zão Tchau Tchau Tchau